Um aplicativo criado para conectar compradores e vendedores de gado em 2019 tem ganhado cada vez mais espaço no mercado com a promessa de trazer várias vantagens nas negociações dos animais. Vamos saber algumas dessas vantagens com o sócio fundador da Comprigados, o Ciro Thiago Neto. Ciro, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Agromais, né? Tudo bem? Fala, Felipe. Muito obrigado, então, pela segunda vez aí com vocês. Muito obrigado pelo convite aí, toda a equipe. Novamente, você já conversou com a Raíssa, eu lembro de uma vez aqui. Bom, de 2019 para cá, na sua avaliação, a plataforma conseguiu se firmar no mercado como opção de negócios para esse setor da pecuária? Com certeza, Felipe. E nós tivemos um grande avanço em todo o agronegócio, né? Porque agora nós estamos comercializando também maquinários, propriedades rurais, commodities, e dentro da plataforma também, as pessoas podem anunciar as empresas e podem anunciar também serviços. Então, a gente está tendo um grande avanço cada ano que passa e estamos nos fortalecendo no mercado, sim. Muito bacana. Às vezes, quem está nos assistindo não consegue associar muito bem o uso de um aplicativo, como o Comprigados, com a sustentabilidade. Mas o uso dela pode trazer aí economias em emissões, além de economias financeiras também, né? Então, o nosso foco é a qualidade do animal, né? Então, evitando o desgaste animal. Como que a gente evita o desgaste animal? Eu vim de uma família de pecuaristas e meu pai é fundador de dois leilões. Então, no leilão, você tem que pegar e colocar um boi num caminhão e levar até o leilão ou a feira agropecuária. Já no aplicativo Comprigados, não. Basta você fazer um vídeo no piquete do seu lote ou pedir para o seu gerente fazer e você mesmo anuncia da sua própria fazenda sem ter que levar o animal nem mesmo no curral. Então, isso evita, principalmente, você economiza com fretes e o desgaste animal, né? Que é muito grande. Um animal chega a perder, indo no leilão e voltando no outro dia, 7% do peso vivo dele. Isso é dinheiro, né? Então, a gente preza muito por isso. Com certeza. Agora, qual é o perfil dos usuários do Comprigados hoje? Atende a um perfil muito nichado de pecuaristas ou não? Hoje, ele já consegue abranger aí e consegue pegar dos mais diversos perfis de pecuaristas. Então, nós estamos vivendo uma fase de transição, né? Que é a sucessão de pai para filho. Então, já temos anúncios em todo o Brasil, mas o perfil nosso hoje é do pessoal mais jovem, né? Mas só que, como eu digo, está tendo essa transição e também os mais velhos aprenderam bem a mexer no aplicativo porque nós lançamos a plataforma, o aplicativo Comprigados, em 2019. E em 2020 veio a pandemia. Então, todo o evento foi fechado. Então, o leilão é um evento. Então, o pecuarista foi obrigado a migrar para o online. Então, muita gente aprendeu, tem que se virar, aprender a mudar para esse mundo online que veio para ficar, né? Apesar do motivo nada positivo, né? Que foi a pandemia. Então, o aplicativo veio na hora certa, né? Ele foi lançado ali em 2019 e calhou de entrar nesse momento em que tudo precisou ser fechado. Enfim, né? Agora, na prática, quem quer vender o uso da plataforma? É simples? É seguro para as duas partes interessadas? É muito simples. A plataforma é simples, rápido e prático. Você baixa o aplicativo, faz um cadastro simples e anuncia. Hoje, nós estamos gratuito. A gente está escalando para ganhar mercado. Então, hoje o anúncio é gratuito. Então, é muito fácil mesmo. Você baixa aí agora, você vai gastar aí em torno de dois minutos para fazer um anúncio. É muito rápido e prático. Ali, na verdade, quem quer vender, ele tem um espaço para ele colocar fotos ou são vídeos? Exato. Ele faz o cadastro, ele já vai lá, clica em anunciar, bem intuitivo. E descreve o seu anúncio e coloca foto ou vídeo. E também agora, nesse ano de 2024, nós estamos fazendo uma parceria com bancos que a gente vai tornar a jornada do nosso usuário muito bacana. É uma parceria muito promissora porque nós vamos oferecer créditos dentro da nossa plataforma, entendeu? Então, é um modelo que o cara clicou para comprar um trator. Ele já vai ter lá embaixo, simular financiamento. Ele clica para comprar um lote de boi, simular custeio, simular seguro para a fazenda. Então, vai ser uma parceria muito promissora. E aí, como eu disse, é uma plataforma segura. O comprador e o vendedor, eles conseguem entrar em contato diretamente um com o outro. Não tem uma intermediação nessa questão. Exatamente. Nós somos um marketplace, né? Então, o vendedor anuncia, o comprador vê o lote, gostou, tem um WhatsApp dele. Aí, liga, manda mensagem ou liga e combina de ir lá ver o gado na fazenda, entendeu? A gente só faz a ligação. Nós somos um marketplace. Aí, eles entram em contato um com o outro e fecham o negócio. Vocês têm percebido uma expansão de número de usuários, participantes, enfim, dessa plataforma ao longo dos anos? Vocês lançaram em 2019. É uma plataforma que veio, de fato, para ficar? Sim, com certeza. Como eu havia falado, a gente cresce. Ano a ano, a gente vem crescendo aí expressivamente. Hoje, nós temos 12 mil usuários cadastrados na plataforma, 12 mil usuários ativos cadastrados na plataforma e mais de 200 mil downloads em todo o Brasil. Ô, Ciro, o futuro é esse? É a transformação das fazendas em ambientes tecnificados, sustentáveis, sistema de integração, rastreabilidade, plataforma de vendas, como vocês trazem aí. É um caminho sem volta, o setor da pecuária, do agronegócio de modo geral, mas a gente falando aqui da pecuária. Tem-se tecnificado, se atualizado e esse realmente é o futuro? Com certeza, né? O futuro é a sustentabilidade e é o que a gente foca na sustentabilidade animal e o mundo online traz isso, né? Igual a nossa plataforma. A nossa plataforma, ela curou uma dor, né? Quantas vezes é igual... Quantas vezes eu não mandei um gado no leilão e o meu vizinho comprou? Então, eu gastei frete, paguei comissão para o meu vizinho. Então, se eu tivesse um aplicativo que hoje nós temos, igual Compregados, que eu anuncio nível Brasil, meu vizinho tinha visto, era só abrir a porteira e passar o gado para o vizinho, né? Falando a grosso modo. Mas, então, tudo na vida é economia e sustentabilidade, você evitando desgaste animal e evitando, vamos falar em sustentabilidade até, caminhões indo para lá, indo para cá. Então, evitando mais emissões ainda, né? E esse é o caminho, com certeza, e a tecnologia e esse mundo online só tende a melhorar e a crescer para ajudar a todos mundialmente, né? Ciro, para a gente terminar a nossa conversa, deixa o espaço aqui para você reforçar, então. Quem está em casa assistindo a gente, que está interessado em conhecer um pouco melhor essa plataforma, é um aplicativo no celular, é um site, é de graça? Enfim, dá esses detalhes para quem está curioso aí para entender um pouquinho melhor sobre a plataforma. Perfeito. O Compregados é um marketplace do agro em geral e você encontra ele em todas as lojas de aplicativos, na Apple Store e no Google Play e também no site. Então, nós estamos em todas as vertentes aí do mundo online. Em qualquer uma dessas três, você consegue baixar, acessar o aplicativo, fazer seu cadastro e fazer seu anúncio ou procurar várias ofertas que nós temos hoje. Hoje aí temos mais de 600 mil animais anunciados e muitas fazendas, muitas propriedades e commodities e tudo mais. E a plataforma só tende a melhorar, trazendo ainda mais informações para o mundo do agronegócio. Muito bom, Ciro. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação com a gente hoje, quarta-feira, pleno feriado. Obrigado por ter achado um tempinho aí do seu dia para conversar com a gente. E eu queria deixar o canal sempre aberto para você trazer novidades aí em relação a essas questões e outras sempre, viu? É só dar um oi aqui para a gente que a gente abre o nosso canal. Muito obrigado mais uma vez. Perfeito, Felipe. Eu que agradeço você e toda a sua equipe aí. Muito obrigado de coração. Um abraço.